Vida Abundante Portanto, não temeremos Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalam Nos seios dos mares Não temeremos Deus é o nosso refúgio E a nossa fortaleza Eu acabo de ministrar Uma pregação aqui na nossa igreja Intitulada Sossegai E sabei que eu sou Deus Versículo 9, né? Versículo 10, melhor dizendo Aquietai-vos E sabei que eu sou Deus Olha Aquiete o teu coração Na presença de Deus Você pode estar aí envolvido com tantos problemas Com tantas dificuldades Com tantas lutas, com tantas questões O Salmo aqui fala, né? Que o mar pode ficar raivoso, nervoso Que o monte pode ser precipitado No mar E que a terra estremeça E que coisas gigantescas aconteçam Deus Deus é refúgio e fortaleza Ainda assim Ele é Deus Então, olha só Não tenha medo Sabe por quê? Porque Deus é Deus Sabe por quê? Porque Deus está conosco Sabe por quê? Porque Deus faz milagres e maravilhas As suas obras As suas obras são evidenciadas na face da terra Não são as obras de Satanás Não são aquelas obras malignas que o diabo É verdade Não somos ignorantes no sentido de não observar isto Mas o ibope maior São as obras grandiosas que o nosso Deus tem feito Eu sou prova Ele tem sido o meu refúgio Ele tem sido a minha fortaleza Ele tem sido o refúgio de todas as pessoas que nele acreditam E ele, o mais maravilhoso de tudo isso É que ele é E que ele está E que ele faz essas obras no nosso coração Na nossa vida Então que o diabo não seja evidenciado na sua vida Mas que o grande Deus O soberano Deus Aquele que era Aquele que é E aquele que será para todos sempre Ele seja Deus na sua vida Verdadeiramente Por isso Recado para o seu coração Nesta manhã Nesta tarde Nesta noite Aquiete o teu coração Porque Deus é Deus E ele está te dizendo Isaías 41 capítulo 41 versículo 10 Não temas Porque eu sou contigo Eu sou o teu Deus Confie em mim Que eu sou Deus Amém Grande Deus Que este meu amigo Esta minha amiga Possa, ó Deus Declarar em alto e bom som Que o Senhor é Deus Dela Que o Senhor está Presente na vida dela E que o Senhor faz Obras maravilhosas na vida dela Em nome de Jesus Amém Amém Deus te abençoe Deus te abençoe Amém 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 Amém